1 minuto, 10 minutos ou 1 hora É! Hoje teremos um desafio com a Franzinha E aí galera, beleza? E com o Maikin Salve, salve galera, o Maikin na voz O título já fala tudo, não é mesmo? Aqui temos a caixa de desafio E aqui é de tempo, certo? Aqui vai ter 1 minuto, 10 minutos e 1 hora E aqui as coisas pra gente fazer Durante o dia, os desafios, ok? Simples Tá, quem começa escolhendo o desafio? Ah, é Primeiro as mulheres Sem olhar? É, tanto faz, tá dobrado Que que é? Antar, caminhada Certo, agora o tempo Quem escolhe o primeiro? A Franzinha escolheu Pode ser eu? Tá, pode ser você, Maikin Vou deixar isso O Maikin é esperto Aqui ó, peguei 1 Pegou? Aham, vamos ver Andar durante 1 hora É isso, é assim que começa o vídeo Eu sei, eu sei Mas agora eu já não tô tão preocupado Vai 10 minutos E a Franz ficou com o de 1 1 minuto Adorei, já gostei Bora começar então? Bora Tem que começar a andar Bom, vambora Eu vou ficar por aqui Como o meu é 1 minuto Eu vou andar aqui em casa mesmo, né? Pra que sair? 1 minuto é muito rápido, graças a Deus Eu não posso parar de andar, entendeu? 10 minutos sem parar de andar Mas é pouquinho Quero só ver o Maikin Então vamos lá, né gente? Começando agora mais um desafio Então, caminhadinha aí De 1 hora Quero ver o Izinho me ganhar nessa Acho que dá pra dar duas voltinhas Que dá 1 minuto, né? Pronto Muito fácil Agora eu consigo É difícil atravessar aqui Perto da minha casa Tem muito movimento Eu moro perto de uma avenida Eu quero atravessar Mas os carros não param de passar Bom dia Ó, que bonitinho Um laguinho Vamos continuar nossa caminhada Gente, na hora demora Vou passar, né? Ai, a minha sorte é que não tem sol hoje Todos concluíram o primeiro desafio Não foi tão difícil assim Porque era só andar, né? É, foi bem fácil, meu Agora eu vou escolher o desafio primeiro Tá bom Será, hein? Izinho, pode supor esse Vamos ver Pular corda Nossa Esse quem pegar uma hora já é Pode começar escolhendo Eu? É, porque assim, né? Primeiras mulheres Vocês tão vendo, né, galera? Eeeeeee Tá de brincadeira Quase de imagem Tá ótimo Tá ótimo Não, 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 não Não, não, não Tem alguma coisa com isso aí Tem, tá, beleza E agora, quem escolhe? Pode ser você, Maicon? Pode ser eu? Pode Tá, vai Ah, só falta pegar uma hora É, certo, cara Eu nem vou Aê, Maicon Só do tempo Pular Pular Pulando corda Você nem baralhou esse tempo, não E o meu Dez minutos caiu igualzinho Ah, não Tem que baralhar isso aí, Izinho Bora Bora E Atenção Valendo Um minuto, hein? Mas um minuto é muito pouco E se errar, não tem problema? Não, tem que ficar pulando Errar não tem problema Até porque imagina uma pessoa Uma hora sem errar, acorda Trinta segundos Caraca Um minuto já é difícil A cara do Maicon Marquinha do céu Marquinha do céu Rapaz, tem que tomar uma hora Ai, meu Deus Falta oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um A coisinha conseguiu Aqui Boa Um minuto, uau Parabéns Vocês acreditam que eu cansei? Cara Dez minutos Então vamos lá, o Izinho se prepara Vou, né, colocar aqui no cronômetro Ó Achei que essa corda super combinou comigo A produção tá puxando Foi, Izinho Tempo Tá rolando Vai, Izinho Vai, Izinho Agora continua É, dez minutos Mais que boa sorte, viu Hora de uma hora Não Eu não quero nem pensar nisso ainda Eu cansei com isso Não, gente Vai ser impossível, eu acho Ficar uma hora É muito difícil Boa sorte Um minuto Só falta nove Vamos, Izinho Falta um minuto Não para Vamos Força Ficamando Cinco Quatro Três Dois Um Dois 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 Boa, Izinho Olha pra mim Esse é muito mais difícil do que Do que caminhar Você pode pensar Lógico, caminhar é só andar Boa sorte Dez minutos O Izinho fez Agora é a vez do Mike Falar uma hora Boa sorte, Mike Pode começar, Mike No já Dois Dois Um Já Foi Na primeira Começa assim mesmo Vamos, vamos Ele está arrumando um jeito ali De conseguir pular mais fácil Mas eu não sei se está mais fácil Isso aí não Já estou cansado Quarenta segundos Dez minutos Dez minutos Já é muito Você não faz isso, hein, Luizy Não, mas eu falei dez minutos Tô vendo Tinha uma corda maior Não, produção Né? Só pensou na franzinha Foi dois minutos Dois Falta cinquenta e oito Vai, Mike Não, não, não Ó, se eu parar há muito tempo Tá perdido, hein Vai, Mike Ele está arrumando Ah, parou há muito tempo, hein Ó Eu estou arrumando nada É muito difícil Parou, parou, parou Acabou, não, perdeu Não, não Tá, tá, tá Não, já era, Mike Tá, que eu também perdi Perdi, perdi Não vai dar problema Não sei o que mais Vem cá Agora Agora Quem começa escolhendo o desafio Um escolhe o desafio O outro começa escolhendo o tempo O desafio? Eu Tá Ah, gostei Entrar na piscina Não gostei A Fran Não gosta da ideia Porque hoje está sem sol Não, nem E a piscina está fria Mas eu estou com calor Então Tempo Um minuto na piscina Ah, mas eu queria ficar um Mais na piscina Vai Ou é 10 minutos Ou é uma hora Vai ser ruim de qualquer jeito Ah, não Vai 10 minutos Sorte, hein Se fosse uma hora Seguinte Como eu sei que a água está fria Eu não vou entrar aos poucos Já vou pular mesmo Porque a vida é louca E eu também Alguém ligou o cronômetro? A Fran não vai conseguir Piscina o desafio Ela não vai querer Entrar na piscina Foi Consegui, galera Agora é a vez da Fran Franzinha Pode vir Eu não vou entrar nessa piscina não A Franzinha está aprontando alguma coisa Ela está enchendo uma boia O que ela pensa que ela vai fazer? Eu posso saber que palhaçada é essa? De boia Ô, Wizzin, você falou que tinha que entrar lá dentro Não, eu não falei nada É o desafio O desafio, sim O desafio falou Ficar na piscina 10 minutos Você entra na piscina Então Mas na boia Mas na boia não fica lá embaixo Olha, eu espero Pode isso, produção A produção falou que sim Viu? Ah não Mas aí Ah Como é a chance? Vai dar ruim Tem que ficar 10 minutos, hein Vai lá Eu nunca entrei numa boia Ela vai derrubar Vai lá Eu acho que é melhor tu botar uma perna do lado do pescoço do dragão Aí a outra do outro lado Eu vou virar Nossa, eu vou virar de joelho, mano Amor, segura Agora fica 10 minutos Vou ficar aqui Segurando 10 minutos Tem que soltar da borda, produção? Não, não tem não Tá dentro da piscina É, é fim Nossa, essa produção tá demais pro lado da Fran, viu? Medo de me mexer e virar Olha o jeito que eu fico Do jeito que eu entrei eu fiquei Ô, Ruzinho, ó Não vale Foi 4 minutos até agora 4? Tá difícil segurar aí Tá, né? Eu tô vendo Se eu soltar, eu vou virar Eu sei Eu consigo me mexer Gente, a água tá muito fria Minha perna tá doendo De eu ter sentado desse jeito Não consigo me mexer Ai, meu Deus, ele corte Eu vou Eu vou desistir Tá muito fria essa água Eu não quero morar por... Vou olhar por inteiro, não Ajuda A Franzinha desistiu Eu imaginei, gente Ela não suporta a água gelada Não, 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 não E ela tá desesperada É melhor ir na beirinha ali Não é Que ela vai me derrubar Porque eu acho que ela tá com mais medo de cair É medo de cair isso Vai cair, vai cair Tá muito fria água Parece que saiu do congelador Se ela tivesse que entrar Ela tinha perdido de qualquer jeito Não aguentou segurar os 10 minutos Então, galera Eu fui o vencedor Agora chegou a hora Da premiação do vencedor Parabéns pra mim Bem grande essa caixa, né? Será que tem aí, mano? Caixa surpresa, né? Vamos ver Curioso Vamos ver O que? Tomado? Ah A produção tá de brincadeira Tomate Mano, se eu tivesse ficado pulando Uma hora de corda Pra ganhar um tomate O que vocês estão rindo? Parabéns ao ganho Mano, tudo foi esse Importante, né, galera? Foi legal Mas a produção Olha Pessoal Estão sem criatividade, hein? Mas foi engraçado Então O vídeo foi esse Até a próxima Tchau Tchau Mas tá gostoso Eu tô com fome Não, agora é mesmo Não